O Gente Brasil Nordestina detona a rainha da lei Rouanet, a Xuxa, olha o que ela falou. Oi gente, quer dizer que a reis rainha do baixinho, a Xuxa, está realmente levando a sério essa questão de piripismo do presidente Bolsonaro. Fazendo vídeo, live, sério. E aí Xuxinha, no seu vídeozinho aí como a rainha dos altinhos esquerdistas que não tem o que fazer na vida, está colocando a plaquinha assim embaixo, 10 milhões da lei Rouanet que tu coaptou, que tu pegou no ano de 2017, será que tu já pagou, hein? Duvido. Eu imagino minha filha como está difícil agora, né? Se em 2017 você ainda com programa de TV, ganhando dinheiro com merchandagem, tentou e pegou 10 milhões de reais do nosso dinheiro, tu imagina agora o nosso racismo, assim, programa de TV, a Record não quis, a Globo escanteou. Eu imagino que o desespero para mamãe nessas tetas está grande, né Xuxinha? E aí está realmente entrando na canoa furada que é piripismo do presidente Bolsonaro. Sabe por quê? Porque ele foi o único cara que teve a coragem de realmente fechar a torneirinha para vocês artistas que já estão muito famosos, têm muita grana, mas ficavam lá pegando o nosso dinheiro. Sei que está difícil, minha filha, mas aí tu tenta, né? Vai para Cuba que pariu. Vai tentar lá ser rainha dos altinhos, dos comunistas lá, apesar que eu acho que o povo cubano não merece. Tua filha casou, Sasha. Vai aprender a fazer tricô. Vai aprender alguma coisa de útil na vida para fazer, Xuxa. Até o tempo passou. Será possível que até para chamar atenção tem que entrar nessa agora. Ele também pediu o impeachment do presidente Bolsonaro, como se por acaso você tivesse moral e respaldo político. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não vai para arranjar o que fazer, minha senhora. Vai para Cuba que pariu. É, Xuxa. Está mal, viu? Ainda bem, senhora, essa altura do campeonato. Faça a mim o favor, dona Xuxa. Vai para o asilo dos artistas. É, Xuxa. Está mal, viu? 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 É, Xuxa. O que é isso?